Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Hoje nós vamos relembrar e homenagear um dos programas infantis mais queridos do Brasil de todos os tempos, que foi o programa Pozo, que passava no TVS SBT. Durante toda a década de 80, fez muito sucesso. E humoristas e atores que passaram por esse programa, que infelizmente já faleceram. E nós vamos homenageá-los a partir de agora, nosso canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. No finalzinho do vídeo a gente vai mandar um alô super especial para você que acompanha o nosso trabalho. Se você quiser um alô, deixa aí a sua cidade, que a gente nos próximos vídeos estará mandando um super alô para você. Vamos começar homenageando esse grande humorista, que fez muito sucesso em diversos papéis. E alguns não sabem que o Rony Cócegas, o eterno galeão com bica, calma, cocada, né, que fazia lindeza, também fez personagem cookie do programa Pozo. O Nilson Nogueira Moreira nasceu em Salvador, no estado da Bahia, em 17 de abril de 1940. E faleceu em São Paulo em 25 de julho de 1999. Era conhecido como Rony Cócegas, que foi ator, comediante e músico brasileiro. Ele participou de programas humorísticos, também como Chico City, os Panquecas, a Praça é Nossa, e claro, o seu maior sucesso, que foi na Escolinha do Professor Raimundo. Mas antes disso também ele foi o personagem cookie do programa do Palhaço Bozo. Ele fez o cookie durante 10 anos, de 1980 até 1990. Durante esse tempo que ele se apresentava no programa Bozo, ele participou também do programa Praça é Nossa, nesse período, fazendo lindeza. Aí, só depois de 1990, quando ele saiu do Bozo e da Praça, ele foi para a Escolinha do Professor Raimundo, que fez o seu grande sucesso, que foi o galeão com bica. Infelizmente, o Rony Cócegas faleceu aos 59 anos de idade, no dia 25 de julho de 1999. Por insuficiência múltipla dos órgãos, estava internado no Hospital São Camilo por 21 dias, devido a hemorragia digestiva, com consequência de uma cirrose. Ele está sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, na Bahia. As imagens exclusivas são do nosso correspondente, Henrique Silva, lá em Salvador. Vamos agora homenagear esse grande humorista, o rei das pegadinhas, o grande Gibe Gilberto Fernandes, que nasceu em São Paulo em 10 de janeiro de 1935 e faleceu em São Paulo em 16 de julho de 2010. Mas conhecido como Gibe, foi ator, comediante, produtor e redator brasileiro. Conhecido por atuar em inúmeras pegadinhas exibidas até hoje pelo SBT e por interpretar o palhaço Papai Papudo do elenco do programa Bozo. Famoso pelo bordão do palhaço, Cic 60. O Gibe, ele também foi redator do programa Trapalhões. Virou um mito das pegadinhas, né? Era muito divertido. Ele trabalhou fazendo o Papai Papudo do começo ao fim do programa Bozo, de 1980 a 1991. E a partir de 1991 foi pro TopaTudo por Dinheiro fazer as pegadinhas. Foi um grande humorista. Gibe faleceu no dia 16 de junho de 2010 aos 75 anos de idade. Ele estava internado no Instituto do Coração em São Paulo desde o dia 1º de junho de 2010. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ele foi submetido a uma cirurgia do coração no dia 7, mas não resistiu. Segundo foi informado a imprensa, ele tinha estenose de válvula e faleceu de falência múltipla dos óculos. O valor ocorreu no cemitério do Araçá, em São Paulo. Ele foi sepultado na cidade de Registro, no interior de São Paulo. Vamos agora homenagear o grande Pedro de Lara. Pedro de Lara, que saudade. Ele que no programa Bozo, ele fez salsifufu muito divertido. Pedro Ferreira dos Santos, mais conhecido como Pedro de Lara, nasceu em Bom Conselho, no estado de Pernambuco, em 25 de fevereiro de 1925. E faleceu no Rio de Janeiro, em 13 de setembro de 2007. Foi ator e comediante brasileiro. Dentre suas múltiplas atividades, atingiu o status de celebridade como jurado carrasco do programa de Calouros. Ele foi jurado da buzina do Chacrinha, jurado do show de Calouros, jurado do programa Silvio Santos. E de 1980, em diante, participou do programa do Palhaço Bozo. Grande sucesso. Fazendo o salsifufu, aceiro do Papai Papu, do Gibe, na vovó Mafalda, que vamos homenagear na sequência. O grande Valentino Luz. Participou de vários filmes. Ele participou de todo o período que o Bozo ficou no ar, de 1981 a 1991. Depois, de 1980 a 1995, ficou no show de Calouros. Na década de 1980, também participou do jurado da buzina do Chacrinha. Ele, de 2000 a 2001, foi jurado também do Ratinho. Foi um grande comediante e ator. Pedro de Lara, infelizmente, faleceu no dia 13 de setembro de 2007, no Rio de Janeiro. Vítima de câncer de próstata. Aos 82 anos de idade, deixou sua viúva, Meg de Lara, e quatro filhos. Ele foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Essas imagens do túmulo dele, foi o túmulo que ele foi sepultado. Mas, segundo informações do nosso correspondente, Bruno Madeira, que esteve procurando informações, a esposa, Meg de Lara, já retirou os restos mortais deste túmulo. E a administração não soube indicar se ela cremou ou levou para outro cemitério. Então, com todo respeito, a esposa, Meg de Lara, fazendo essa justa homenagem a esse grande ator, comediante, ficou nacionalmente conhecido como o jurado do programa do Silvio Santos. O nosso respeito, o nosso carinho. E vamos homenagear agora o grande Valentino Guso, que fez a vovó Mafalda, que foi sucesso, personagem marcante na carreira do Valentino Guso. Que nasceu em São Paulo, em 26 de março de 1937, e faleceu em 8 de dezembro de 1998. Ele foi ator, produtor de TV, cantor, compositor e humorista brasileiro. Valentino Guso teve passagem por quase todos os canais de TV. Rede Tupi, TV Paulista, TV Acelso, SBT, TV Gazeta e Record. Tornou-se nacionalmente famoso por interpretar o personagem vovó Mafalda em Bozo. Depois apresentou o programa Dó-Remi, sessão desenho, sessão desenho, o sítio da vovó. Então ficou com bastante destaque. Ele foi produtor de programas incríveis, como o da Bibi Ferreira, o Silvio Santos, Chacrinha, Flávio Cavalcante, Raul Gil, Bolinha, Ratinho. Onde era responsável pelos musicais e pelas cenas de humor. Valentino Guso faleceu na madrugada do dia 8 de dezembro de 1998. Vitimado por um ataque cardíaco fulminante. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Congonhas, em São Paulo. Ele era casado com Cleusa Balpino Guso e pai da cantora Beth Guso e da produtora Vanessa Guso. Grande humorista. Era um fenômeno. E vamos agora fazer a justa homenagem a um dos atores e humoristas que fizeram parte da nossa infância. Porque creio eu, quem está assistindo esse momento, com certeza viveu essa época maravilhosa da TV. Que infelizmente hoje não temos mais programas como esse. Falando de Técio Roberto. E estamos aqui mostrando a foto de Técio Roberto. Pedimos mais uma vez mil desculpas. Porque no outro vídeo que a gente fez de personagens de programas infantis. Nós infelizmente mostramos a foto errada. E não foi nossa culpa, é culpa mesmo do Google. Até hoje se você procurar o nome de Técio Roberto, vai aparecer a foto do Arlindo Barreto. E a gente pede mil desculpas. O mundo foi sem intenção, realmente foi culpa. A gente pesquisa através também do Google. E infelizmente aparece. Se você quiser fazer o teste depois, você digita o nome do ator Técio Roberto. Que vai aparecer a foto do Arlindo Barreto. Que hoje é pastor evangélico. Leva a palavra do Senhor aos que precisam. Elias Abreu da Silva. Conhecido artisticamente como Técio Roberto. Nasceu em São Paulo em 7 de abril de 1958. E faleceu em São Paulo em 2 de novembro de 1991. Como ator brasileiro que tinha a ver humorística. Trabalhou no Instituto Circo do Chico Biruta. E em 1984 foi contratado pelo SBT. Para interpretar o Bozo. Que executou durante 7 anos. Técio Roberto faleceu no dia 2 de novembro de 1991. Às 11 horas e 30 minutos da manhã. Vitimado por uma broncopenomia. Seu corpo foi sepultado no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha. Muito jovem. Tinha apenas 33 anos de idade. E ficou marcado no papel de Bozo. O nosso carinho e respeito a esses grandes personagens. Fizeram parte da nossa infância. Vamos agora mandar um alô super especial para os nossos queridos amigos inscritos. Que sempre estão acompanhando o nosso trabalho. Ao Denise Galvão de Santana do Ipanema, Lagoas. Obrigado pelo carinho. A Ana Apolinário. O Jorge Custódio de Souza. O Canal do Coveiro. Obrigado aí. Isso que é novo inscrito nosso. Obrigado. O Rás Carlos de Teresina, Piauí. Também do nosso estado. O Francisco Vasconcelos. A Marcis Ellen. André Aparecida de Almeida. De Cruzeiro, São Paulo. O João Santos. Obrigado. A Aurora França. A Rosimeire Siqueira. Sempre com a gente. A Helheiser. O Oficial. Obrigado pelo carinho. A Histórias da Vânia. Minha querida amiga. Obrigado. Alexandre Rota. Piracicava. Sempre com a gente. O Edne Davi. Melhoras, meu amigo. O Josinaldo Silvano de Barros. Anete Mariano. O Rubens Souza. O Bolsério Gomes. De Nova Friburgo. Rio de Janeiro. A Sueli Augusto. Obrigado. O Elis Rodrigues de Melo de Vassouras. Rio de Janeiro. Elisângela Cândido. O William Rodrigues da Silva. De Piracicava, São Paulo. Obrigado. O Magro é top. Sempre com a gente. Roberto Carlos Gonzaga. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo e correspondente. Henrique Silva. E a dona Ivo Nildes. Mãe do nosso correspondente Henrique Silva. Obrigado. A Geisa Oliveira. Sempre com a gente. São amigos que participaram das lives da gente. Mery Lazier. A Melissa do canal EMS 2021. Paulo Molas. Xerox Ripp. O Rafael. Obrigado. Bruno Madeira. Nosso correspondente do Rio. Luiz Antônio Dias de Pinhauzinho. Adelon Barrerito. O Gésner Amaral. O José Roberto. O David Beltrame. Elisângela Cândido. O Diego Lira. O Elidio Cessiane. Cotia. E a Maria dos Anjos. Obrigado. Patrícia. Lá da Espanha. Obrigado. Lá de Pamplona, Espanha. Obrigado. O Deleon. O Amigos Extremos Game. A Cláudia de Parazinho. O Agresti Populares. O seu amigo Adriano Silva. Lá de Limoeiro, Pernambuco. O João de Deus. O Juliano Alves. Rafael Simão. O Roberto Carlos Gonzaga. A Marilane Cristina. De Cachoeiro do Itapé-Mirim. Obrigado. Terra do Rei. O Luciano Cavalcante. E Vanessa de Belém do Pará. O Mauro César. Família Parcelha. O Guarante Jesus. Obrigado a vocês pelo carinho. E esse foi o vídeo de hoje. Em homenagem aos humoristas do programa Bozo, que infelizmente já faleceram. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço. E até o próximo vídeo do canal Eudes Alves. O seu canal de homenagens. E aí E aí E aí